A profissão, ai de você, ai de mim, ai da gente A primeira música do EP, ela se chama Não Fosse a Arte E... Bem sugestivo, né? Nada mais era que uma homenagem a nós artistas A segunda música se chama Fuga E por que o nome Fuga? Eu tenho certeza que você já teve aquela sensação de estar fugindo de alguma coisa Na maioria das vezes você sabe do que você tá fugindo Mas tem vezes que a gente não sabe do que a gente tá fugindo É bem legal essa música A terceira música se chama Se Eu Fosse Eu É um poema, fiquei impactado Um poema que eu li da Clarice Lispector E você já se perguntou E se você fosse você? É interessante pensar nisso Quando tudo é muito, quando tudo é nada Quando tudo é muito já é madrugada Tudo é muito pouco Tudo é muito pouco Tudo é muito, é... às vezes você não precisa de tudo isso assim, sabe? Você não precisa comprar tudo isso que você quer comprar Você não... às vezes você só precisa estabelecer um padrão É... se sentir realizado Eu... meio que estou discorrendo sobre isso nessa música Bem interessante também Isso, isso... essas quatro músicas estão presentes no meu mais novo EP É... vai sair em breve O nome? Império é o greche Interessante, né? Se eu fosse eu O que eu faria agora? O que eu faria agora? É... Quer ver agora? O que eu faria agora?